Nesse vídeo eu vou falar coisas que vai afastar você da sua liberdade financeira. Se você não parar de fazer isso, você nunca vai conquistar a tão sonhada liberdade financeira. Antes de começar o vídeo, eu quero deixar algumas coisas claras aqui. Eu não estou falando para você que não pode comprar nada, é proibido ou algo do tipo. Porque até mesmo, se você está trabalhando para ter mais dinheiro, quer dizer que você está trabalhando para poder comprar também, o prazer de comprar coisas. Então, nesse vídeo, na verdade, é uma questão de orientação que eu quero deixar para você. Porque pode ser que algumas coisas que eu estarei falando aqui nesse vídeo, serão algumas coisas que estão tirando muito dinheiro do seu bolso. E se você souber administrar essa questão, com certeza você vai conquistar a sua liberdade financeira. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar para você seria comprar um carro. Sei que é uma coisa um pouco contraditória, muita gente vai falar, ah não, mas é investimento e tal. Tá, pode ser também investimento, mas depende muito como é investimento feito. Porque eu coloco aqui como se fosse um passivo. O que seria o passivo? Alguma coisa que vai tirar dinheiro do seu bolso. Se você é uma pessoa que não tem condições de manter um carro, porque, por exemplo, existem diversas coisas que você tem que manter o carro. IPVA, DPVAT, seguro, o seguro privado, que você vai ter que pagar, digamos, 2 mil por ano, na verdade. E também você tem que colocar gasolina, manutenção, tudo isso vai entrar dentro do seu orçamento. Se caso você não consegue bancar esse carro aí durante o tempo que você estiver com ele, durante um ano, pode ser que seja algo que você possa repensar o que você pode fazer com esse carro. Ou vender e andar de Uber, ou até mesmo parar de andar de carro e andar de ônibus, algo do tipo, para futuramente, quando você puder, você compra um carro. Durante muito tempo da minha vida, eu andei a pé. Durante muito tempo da minha vida, eu andei de ônibus. Hoje, eu ando de Uber. Só que durante um tempo que eu comecei a trabalhar pela internet, busquei minha liberdade financeira, conquistei, na verdade, né? Então, daí no caso, hoje, eu posso falar que eu consigo sim manter um carro. Um carro até mesmo de alto padrão aí. Mas, o que eu faço? Eu vou pegar um carro, tranquilo aí, né? Não seja nada assim, aquela coisa muito de marca, assim, que é importado e tal. Não. Eu vou pegar um carro aí que dá para suprir as minhas necessidades. É claro também, né? Se futuramente ganhar muito dinheiro também, por que não comprar um carro aí um pouco mais de luxo? Por isso que eu deixo claro aqui no começo do vídeo, que algumas coisas, não quer dizer que você é proibido de comprar. Mas, você tem que colocar na balança se aquilo você consegue sustentar, tá? Então, um carro não é proibido, porque até mesmo você está trabalhando, ganhando dinheiro para poder comprar coisas que você quer, né? Coisas que você goste. Porque o prazer, tem o prazer de querer comprar as coisas? Todo mundo tem, né? Então, nesse vídeo aí, eu quero deixar bem claro isso também, novamente, tá? Então, um carro pode ser um passivo também na sua vida. Como eu falei anteriormente, pode ser que você acabe tendo um carro que está dando um alto custo para você. Quem sabe você não possa também comprar uma moto, né? Que caia um pouco mais os gastos de gasolina, manutenção. Por mais que o IPVA dele é um pouco mais alto do que o carro, mas a manutenção, a gasolina, colocando a balança, às vezes ele sai muito mais barato que o carro, tá? Bom, então vamos passar para a segunda coisa, que pode tirar dinheiro do seu bolso e te afastar da sua liberdade financeira. A segunda coisa seria o cartão de crédito. É uma outra coisa também muito questionável, porque ele pode tanto tirar dinheiro ou colocar dinheiro no seu bolso. Existem algumas coisas que você tem que verificar se ele vai tirar dinheiro do seu bolso ou colocar. Por exemplo, falar o meu caso, tá? Eu uso muito cartões de crédito, mas eu uso para o meu ativo. Eu uso ele para poder fazer mais dinheiro. Ou seja, se eu compro alguma coisa para revender, ou parcelo, né? Ou até mesmo, se eu, sei lá, faço investimento em algum treinamento, né? Quem sabe, né? Eu faço algum investimento em treinamento aí. Porque muitas vezes quando eu trabalho pela internet, por exemplo, uma questão aqui. Se eu trabalho no mercado livre, né? Muitos não sabem aí, mas até mesmo eu vou fazer um vídeo aí sobre a minha renda extra do mercado livre. Se caso você queira, também deixa um like aí, coloca nos comentários aí, se você quer que eu mostre a minha renda extra no mercado livre, para mostrar um pouco mais que existe também vida fora do marketing digital. Mas aí vai ser outro vídeo. Mas, por exemplo, para fazer o mercado livre, eu precisei, para fazer não, para poder trabalhar no mercado livre, eu precisei fazer um treinamento, aprender do zero e tal, e depois começar a trabalhar pela internet, né? Isso foi algo necessário, foi um investimento, né? E isso acabou tornando um ativo na minha empresa. Então, ele veio a agregar. Diferente se eu pegasse o cartão de crédito, comprasse um tênis, comprasse uma roupa que eu não precisava, ou algo do tipo. Então, você tem que saber muito bem diferenciar o que vai colocar dinheiro do seu bolso e o que vai tirar dinheiro do seu bolso. Então, uma delas pode ser também o cartão de crédito, que pode estar te afastando da sua liberdade financeira. Bom, terceira coisa que pode tirar também dinheiro do seu bolso, seria comprar coisas desnecessárias. Existem alguns momentos da nossa vida que a gente quer comprar uma coisa, a gente quer gastar lá na hora, a gente quer para hoje. Só que, normalmente, algumas coisas você não precisa comprar. No meu caso, por exemplo, teve um momento lá que eu quis comprar algo e eu fiquei esperando assim, falei, poxa, será que realmente eu preciso? Aí eu dei um tempo, mais ou menos, eu esperei uns 30 dias aí mesmo e, na verdade, comprovou que eu não precisava daquilo. Então, eu deixo uma dica para vocês, é que pense muito bem se você realmente precisa comprar. Eu digo aqui, por exemplo, para os homens. Tem um homem aí que quer comprar um carro, digamos assim. Às vezes, para ele, o carro hoje não é necessário, porque ele vai se endividar. Por que não anda de Uber? Porque daí, no caso, ele vai gastar 200 reais por mês, dependendo, né? Não sei como que você vai andar. Mas, por exemplo, para o homem, comprar um carro, às vezes, não é necessário. Para a mulher, por exemplo, comprar mais um par de sapatos também não é necessário. Então, você tem que colocar realmente na balança se isso realmente você precisa. Porque, muitas vezes, nós não precisamos de certas coisas se a gente comprar no impulso, tá? Então, pense muito bem nessa questão de economizar nas compras desnecessárias que você não precisa ter e, assim, você, com certeza, vai chegar mais próximo da sua liberdade financeira. A quarta coisa seria você ir contra tudo que eu falei nessas três coisas atrás. Ficar gastando, comprar um carro, comprar coisas desnecessárias, né? Mas, sim, você criar um ativo para aumentar mais dinheiro para entrar dentro do seu bolso. Você pode fazer um bico, você pode construir um business que, por exemplo, aqui eu falo no meu canal diversas vezes que você pode construir um negócio online totalmente do zero, sem custo, trabalhando como afiliado. E, até mesmo, uma das coisas também que você pode construir seria um canal no YouTube. Você pode dar dicas, você pode falar para as pessoas algumas dicas aí, técnicas, um conhecimento que você tem para ajudar essas pessoas. Dessa forma, ela vai acabar comprando um produto seu ou um produto que você é afiliado e, assim, você consegue ainda mais aumentar os seus ativos. E, para te ajudar ainda mais nessa questão, eu acabei criando um e-book de passo a passo para você trabalhar 30 dias como afiliado. Seria um cronograma para você trabalhar do dia 1 até o dia 30 e, assim, você seguir esses mesmos passos que eu fiz ao trabalhar como afiliado pela internet. Então, se você queira realmente dar o seu primeiro passo aí e, de uma forma gratuita, 100% mesmo, eu fiz esse e-book totalmente gratuito. É só você fazer o download dele. Eu tenho certeza, se você começar a focar nessa parte de criação de ativos, você vai perceber a diferença que vai dar no seu bolso. Você vai verificar que, no mínimo, você não vai estar no negativo. Bom, então, eu vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download desse e-book e, assim, você seguir esses passos aí, nesse cronograma, para estar trabalhando como afiliado durante esses 30 dias. E, assim, você pode seguir mês a mês aí, fazendo durante esses 30 dias, mais 30 dias e, quem sabe, você não consegue conquistar a sua liberdade financeira o quanto antes. Bom, eu fico por aqui. Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do meu e-book. Cronograma de 30 dias para trabalhar como afiliado. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau.